Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Excelente sábado pra todos nós. Ué, mas sábado? Três pontos aqui? Aqui é todo dia, rapaziada. Aqui é trabalho. Todos os dias temos vídeos sobre o Atlético, todos os dias falamos sobre o Furacão, com mais de um vídeo por dia, com um live. Então se inscreve no canal, deixa o like, ajuda muito o nosso trabalho aqui, que a gente se esforça pra ser a principal mídia falando do Atlético. Ah, mas a emissora é tal. Não. Quer saber do Furacão? Vem pra cá, que aqui tem conhecimento. Amanhã tem Furacão e Ceará pra o Atlético continuar vivo com esse sonho da Libertadores. Então a gente vai fazer live pós-jogo, live pré-jogo, live durante o jogo, sempre acompanhando o Furacão o máximo possível. E como eu falei, o Atlético amanhã enfrenta o Ceará pra continuar sonhando com aquela baguinha no G8 ali pra se classificar pra Libertadores. Libertadores que é decidida hoje entre Santos e Palmeiras. E eu vim aqui pra gente trocar uma ideia, que eu acho uma ideia muito interessante. Onde o Atlético pode se inspirar nessas duas equipes pra fazer uma campanha tão boa quanto, ou pegar um insight aí de alguma coisa que o Atlético tá fazendo pior que esses times. Aprendizados mesmo, eu acho que vergonha nenhuma é a gente se inspirar em grandes feitos, em grandes campanhas, em grandes personagens. E Santos e Palmeiras são times assim que tem uma história muito bonita até essa final de Libertadores. O Atlético acabou ficando no meio do caminho contra o Beaver Plate. Deixou até uma sensação de que poderia ter passado de fase se não tivesse o risco alto, espero que eu venha de tudo mais. Mas vamos falar um pouquinho, fazer esses paralelos entre os clubes paulistas e o Atlético. Eu vou começar falando sobre o Santos, porque eu acho que foi um time que teve um ano confuso com o Atlético. Talvez o ano do Santos tenha sido até mais confuso que o Atlético. Começou perdendo treinador, São Paulo ele saiu assim como o Thiago Nunes saiu e errou na primeira escolha assim como o Atlético errou. O Santos começou o ano com o Gisualdo Ferreira e o Atlético com o Dorival Júnior. Mas eu acho que algo que precisa ser levado muito em consideração é que os dois times depois acertaram. Tanto o Alto Ori quanto o Cuca foram acertos das diretores, das respectivas diretores, diretores que cometeram muitos erros ao longo de toda a temporada, mas nisso elas conseguiram acertar. E acho que o Alto Ori e o Cuca têm algo em comum para a gente levar em consideração demais na escolha do próximo técnico para o Atlético. Que é conseguir mobilizar o grupo. Se você vê a dedicação dos jogadores do Santos, se você vê como esses caras entram em cada jogo para vencer mesmo. E a gente não está falando só da campanha da Libertadores, dos grandes jogos contra Grêmio, que foi uma goleada inesperada, contra Boca, outra vitória, na Caixa Pante, na Vila Vilmiro. Os caras lá na primeira fase fizeram uma das melhores campanhas, Santos e Palmeiras fizeram as melhores campanhas da primeira etapa da competição ali na fase de grupos. E o Santos foi correr atrás de resultado contra o Olimpia. O Santos foi correr atrás de resultado contra o Defensa e Justiça. Então foi um time que em nenhum momento desistiu. Óbvio, em um primeiro momento ali era com o Visualdo, mas acho que essa capacidade de mobilizar, de ter uma questão de afetividade, de ser família, de ser um grupo que joga um pelo outro, de ter uma concorrência sadia. Ah, beleza, o Balieiro joga um jogo, depois o Sander entra outro jogo, depois o Alisson entra outro jogo. E está tudo bem, não é ninguém fazendo debochinho em foto de Instagram, como a gente viu ontem, o jogador de Fazenda, sabe? É um grupo focado no objetivo, que é levar o Santos cada vez mais longe. E por estar muito focado nesse objetivo, alguns problemas não chegaram a afetar o grupo, como o caso do Transferban, ou como o caso da situação lá do Soteu, do que quase saiu. Teve o caso Robinho também. E nada disso afetou o grupo, porque os caras estavam focados exatamente em um fator, jogar futebol. E é assim que deve ser a vida do jogador de futebol. O autor falou até sobre isso depois do jogo do Flamengo, que perguntaram para ele, pô, por que a imprensa não tem acesso ao CP? Por que a gente só pode fazer pergunta para vocês uma vez por semana? E ele foi bem claro. O cenário do jogador de futebol é esse, é um cenário de lidar pouco com a imprensa, o jogador tem que estar focado em jogar bola. Isso é muito importante, isso o Cuca conseguiu fazer, mobilizar o elenco e deixar eles ali com a cabeça focada. Vamos jogar bola, sabe? Pode ser tido um caso ou outro, não sei, tento acompanhar Santos e Palmeiras, mas não lembro, assim, de primeira, de, por exemplo, jogadores indo para a night nessa época de Covid. Muito pelo contrário. É um elenco super jovem, que foi muito respeitoso e foi muito comprometido para não infectar os outros, né? Existiram alguns casos de Covid no elenco, mas foi um pouco por irresponsabilidade individual. Às vezes até o clube, com o Rolo lá, que é presidente, com o José Carlos Pérez, fizeram algumas situações, assim, de botar conselheiro dentro do vestiário, de botar a torcida dentro do vestiário. Isso acabou preocupando um pouco os torcedores e falaram, cara, pode passar um Covid aí e a gente ficar sem o jogador num momento importante. Mas o elenco em si, em vários momentos, foi muito comprometido nessa questão. Outro ponto que não dá para a gente não falar de Santos, né? É a situação do transfer ban e ter que olhar para dentro, ter que olhar para a base, assim. Santos fez isso muito bem, assim como o Palmeiras. Os dois fizeram um trabalho de base maravilhoso, trabalho de base do Palmeiras, porque começou ali com o Xemburgo, promovendo o Patrick de Paula, promovendo o Gabriel Menino, e o Gabriel Verão foi ganhando ainda mais minutos nessa temporada. Você teve o Danilo, que joga muita bola surgindo, o Renan, outros jogadores ali que vêm começando a ter chance, o Gabriel Silva, o Aníbal. Então, é um time que tem um elenco muito rico, tem um elenco muito numeroso, tem um elenco muito poderoso, mas o Palmeiras conseguiu dar oportunidade para a base. E se não fosse a base, acho que o Palmeiras não estaria ali. Os grandes jogos do Palmeiras na temporada passaram muito pela qualidade de passe do Danilo, pela qualidade de sair da pressão do Patrick de Paula. Então, olhar para a base, em carinho, em cuidado, não é só jogar o cara no profissional. Jogar o cara no profissional é promover o cara, mas você subir, dar chance, dar respaldo, dar oportunidade, é algo que o Santos faz muito bem, assim como o Palmeiras fez. Mas o Santos faz mais costumeiramente, mais rotineiramente, de pegar o moleque e falar assim, meu filho, eu vou cuidar bem de você, pode subir com calma, pode jogar o seu melhor futebol, porque aqui a torcida está confiando em você, o clube confia em você, e você vai ter todo o espaço do mundo para fazer o que você faz melhor que a jogar bola. E por isso apareceu o Sander, por isso apareceu o Balieiro, por isso o Lucas Braga virou um jogador fundamental, por isso o Caio Jorge faz uma Libertadores maravilhosa, por isso você tem outros e outros nomes ali sempre compondo. Marcos Leonardo, garoto de 17, 18 anos, fez gol de vitória, sabe? Então, se você pegar os dois, acho que dá para fazer até uma seleção. Então, no gol do Santos, cara, o Santos começou a temporada com o Vladimir, que é um baita frangueiro, onde descobriram João Paulo, João Pedro, João Paulo e o João, sabe? Então, foram situações ali de olhar para dentro para solucionar problemas, e o Palmeiras deu ainda mais competitividade ao Enem, que como eu falei, já é numeroso. Então, são situações assim, de olhar para a base com carinho, não só promover o jogador, não só botar para jogar, mas dar um respaldo, dar uma segurança muito maior, e é algo que o Atlético vai precisar fazer, certamente, né? Já que tem a situação aí do transfer ban, e é algo que vai evitar, pelo menos, no primeiro momento, os reforços chegarem para tirar a vaga do garoto e tudo mais. É uma situação que eu acho que, se der sequência para essa geração que vem aí do sub-20 do Atlético, vai sair muito jogador. Eu acho que o Cauã é o jogador-aço, acho que o Jajá é o jogador-aço, acho que o Mingote é o jogador-aço, mas, para isso, precisa de paciência e respaldo, e esses dois clubes comprovaram isso. Outra questão, também, é sobre desistir de um jogador. Porque, se a gente for parar para pensar, nessa temporada mesmo, com o Chiburro, se falava, impossível o Lucas Lima jogar bola, impossível o Rafael Veiga jogar bola, impossível o Gustavo Scarpa jogar bola, no Santos o pessoal já estava descartando o Lucas Braga, falando do Luan Pérez, que era um zagueiro mais ou menos. Enfim, outros nomes eram bastante criticados, o Caio Jorge era bastante criticado. Rapaziada, para a gente chegar num Atlético, no Santos, no Palmeiras, em times, assim, de um nível alto, você não é péssimo, você não é horroroso, você não é horrível. Existe um caso ou outro específico, mas não existem seis, sete, oito jogadores merdas no elenco, sabe? Você tem ali jogadores que podem não estar motivados, como eu falei, a situação lá do Cuca, que conseguiu motivar muito bem seu elenco, isso potencializa o desempenho de vários atletas, ou ele pode estar num contexto que não é o ideal. E tanto o Cuca, quanto o Adão Ferreira, acho que principalmente o Adão Ferreira, conseguiu identificar vários casos ali nos seus respectivos elencos, e olhar, pô, esse cara pode render mais assim, esse cara pode render mais assado, sabe? O Gustavo Scarpa fez vários jogos aqui na lateral esquerda, coisa que ele não fazia desde o Fluminense, e jogou pra cacete. O Rafael Veiga, entrando mais na área, fez um monte de gol, deu um monte de assistência, sabe? Tem outros exemplos, assim, o Lucas Lima jogando quase como o segundo volante, você teve o Gabriel Menino, em algum momento, entrando na área pra finalizar, e em outro momento, dando uma cobertura pro Marcos Rocha. Então, é um entendimento de elenco ali, pra fazer um contexto específico pra cada jogo, não é entender que o jogo contra o Flamengo é um jogo contra o Bahia, é outro jogo completamente diferente, então acho que esse repertório foi algo que os dois treinadores conseguiram alcançar, o Santos fez um jogo completamente diferente contra o Boca em casa do que o Grêmio fora, então soube se defender, mas sabe atacar, sabe agredir, acho que o Atlético precisa desenvolver um pouco essa questão de ser um time mais ofensivo, mas acho que também precisa ter calma, porque desenvolver um sistema ofensivo é muito mais difícil do que desenvolver um sistema defensivo, isso é um fator preponderante, assim, no futebol, você montar um esquema lá na frente, que saiba jogar, troca de posições e tudo mais, é um negócio muito mais difícil do que montar uma defesa, destruir é muito mais fácil, reconstruir no futebol, mas esses dois técnicos conseguiram encontrar contexto insuficiente pra esses times serem produtivos ofensivamente e defensivamente também, isso parte muito pelo talento dos seus jogadores. O que eu posso falar mais dos dois? Acho que é um recado pra diretoria também, né, porque investir em treinador faz sentido sim, como eu falei, os dois clubes erraram no curso da temporada, com o Gisualdo e com o Vanderlei do Luxemburgo, que consertaram seus erros com o Abel Ferreira e com o Kuka, e acho que é isso, cara, eu acho que um elenco motivado, um elenco com contexto... Calma que vai sair. O elenco com contexto ideal, um elenco que, pô, sabe que tem um respaldo do clube, tem um respaldo da torcida, é um clima leve pros caras estarem dedicados a jogar bola, um cuidado especial com a base, acho que são fatores assim que botam Palmeiras e Santos nessa final de Libertadores, o Santos ganha 2011, o Palmeiras não chega desde 2000 na final de Libertadores, certamente vai ser um jogaço, e um jogaço pro Atlético olhar e aprender demais, e não tem essa de não pode botar um garoto pra jogar Libertadores, porque jogando com garotos, o Palmeiras meteu três no River, com o Danilo Patrick de Paula e o Gabriel Menino no meio campo, o Santos meteu uma goleada no Pocah com o Caio Jorge no comando de ataque, é confiar nas suas referências também, campeonato maravilhoso de Rony, campeonato maravilhoso de Soteuro, campeonato maravilhoso de Marinho, um negócio que eu tenho que pontuar também, que o Palmeiras entendeu, cara, o Palmeiras era um time que em toda temporada vinha gente pra caramba, vários reforços, esse ano não, foi mais sucinto, chegou o Rony, acho que o Vinha chegou esse ano, ou no final do ano passado, mas acho que foi esse ano, sabe, um, dois, três reforços ali pra deixar o time redondinho, pra dar mais referências técnicas, pra consertar uma questão ou outra, o resto, irmão, é jovem, que os caras vão entrar com tudo pra representar a camisa que estão vestindo, certamente, beleza, pessoal? Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenham gostado do novo layout do canal, né, essa maneira de se comunicar de maneira mais leve, mas sempre trazendo atleticanismo pra você, torcedor do Atlético, beleza, pessoal? Acho que é isso, primeiro conteúdo do dia, daqui a pouco a gente volta pra falar mais sobre essa final, vamos ver a live junto, trocando uma ideia, jogaço, e vamos falar mais de Atlético também, né, que amanhã tem jogo importante, amanhã a gente frena o Ceará, e vai ser jogo difícil, vai ser decisão mesmo. Valeu? Tamo junto é nóis! Tchau! Tchau!